Música Muito boa tarde a todos, você que nos acompanha a partir de agora no Rede Verdade do sistema Arapuambande, essa quarta-feira muito esperada, quarta-feira dia 14 de agosto de 2024, é o dia do debate entre os candidatos a prefeito de Campina Grande, todos já estão confirmados, o debate acontecerá hoje às 22h15 no auditório do Sesc Centro em Campina Grande, vai ter transmissão ao vivo em multiplataformas do sistema Arapuambande, o debate vai ser mediado pelo nosso querido Luiz Torres, que daqui a pouquinho vai participar com a gente, vai fazer um ao vivo direto da conexão Campina Grande João Pessoa, para sabermos como é que está todos os preparativos para esse grande debate, todos os seis candidatos estão confirmados e hoje será realmente como foi na semana passada com o debate da capital, o debate de Campina Grande hoje com certeza vai prometer. A partir de agora, um encontro importante com o secretário de Recursos Hídricos e Infraestrutura do Governo do Estado, doutor Deusdete Queiroga, o nosso convidado de hoje, doutor Deusdete, satisfação tê-lo conosco no Rede Verdade. Uma alegria, eu que já estive aqui algumas outras vezes com o Luiz e estar aqui hoje com você, um amigo de, não vou dizer de longas datas, mas de algum tempo, é um prazer a gente poder tratar aí de temas certamente relevantes para a Paraíba. Doutor Deusdete, ontem foi um marco importante na Paraíba, isso já aconteceu lá no início do ano passado, no meio do ano passado, quando foi dado o pontapé inicial para a construção da Ponte do Futuro. O governador convocou, todo mundo assinou a ordem de serviço e agora, ontem, foi um dia especial. Eu queria que o senhor pudesse contar para a Paraíba inteira que nos acompanha agora, como é que foi esse momento de ontem, onde a Ponte do Futuro, que vai ligar a cidade de Cabedelo, Santa Rita e a cidade de Lucena para diminuir os caminhos, as distâncias e também alavancar a economia da Paraíba. Pois é, você tem razão, há pouco mais de um ano, em torno de um ano, o governador fez o lançamento dessa grande obra e a gente conseguiu, com a equipe da Secretaria da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos e com a equipe do DR, a gente conseguiu ser diligente e ontem tivemos a felicidade de ir ao lado do governador, de doutor Carlos Pereira, de toda a equipe e também já com a presença da empresa, um consórcio de empresas que venceu a licitação, assinar o contrato. As etapas agora, Rodinei, a empresa vai desenvolver, detalhar melhor o projeto, a licitação foi feita com o anteprojeto, vai haver esse detalhamento e ainda esse ano, a expectativa nossa é que ainda esse ano, outubro, novembro ou dezembro, a gente já tenha o início efetivo de obras e um prazo de dois anos para que essa grande obra, como você coloca, que a gente está chamando de ponte do futuro, mas que na verdade não é apenas uma ponte. A ponte de dois quilômetros sobre o Rio Paraíba é um dos elementos que compõem esse grande complexo rodoviário que, como você colocou, interliga João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Lucena. É uma obra que tem uma importância muito grande para várias áreas. Vamos iniciar até destacando a questão do turismo. Sempre foi um sonho da Paraíba essa ligação de Cabedelo e João Pessoa com o litoral norte, lá em Lucena, lá em Costinha. E essa obra também contempla essa ligação. Por outro lado, como ela foi decidida ser feita um pouco mais para cá, não dentro de Cabedelo, porque hoje já é impraticável, não teria mais condições técnicas de se fazer aquele projeto antigo, a gente decidiu fazer ali perto do Jacaré, da Praia do Jacaré, um pouco para cá, e você vai fazer uma ligação importante entre a BR-230 e a BR-101. Então, ela vai, sem dúvida alguma, ser de uma importância muito grande para a questão da mobilidade urbana, do trânsito dentro da região pessoa. A BR-230, a gente sabe como ela está saturada. E a gente tem um trecho, Rodinei, da BR-230, entre ali as Três Lagoas e o Hospital Metropolitano de Santa Rita, que você junta o fluxo que vem de Campina Grande e o que vem de Natal e de Recife. Então, você tem uma superposição das duas BRs, BR-101 com BR-230. A construção dessa ponte do futuro, desse complexo rodoviário, vai fazer com que todas as pessoas que estejam em João Pessoa, em Cabedelo, e que queiram se deslocar, por exemplo, para Guarabira, para Mamanguato, para Bananeiras, para Natal, para todo o litoral norte, ele já não terá mais necessidade de cruzar a cidade toda, atravessando João Pessoa, da Atrapela, BR-230. Ele já vai ter a opção de sair por lá e já chegar na BR-101, lá próxima à entrada de Lucena. Então, tem um aspecto importante do ponto de vista do turismo, da mobilidade urbana, da facilidade do trânsito, que vai melhorar o trânsito, e de criar um novo acesso para o Porto de Cabedelo. Isso vai facilitar muito, você evita aí o fluxo de 400, 500 caminhões por dia, que circulam pela BR-230, cruzando a cidade, já vão ter o acesso direto e facilitado ao Porto de Cabedelo. Além de evitar também o risco da balsa, né? Pois é, você já vai eliminar a necessidade daquela balsa, você cria uma área, porque quando você cruza o Rio Paraíba, ali no município de Santa Rita, você tem uma área muito grande, que hoje já é utilizada para plantio de cana-de-açúcar, ou seja, você não vai ter impacto ambiental e você vai ter a opção de também naquela área criar um espaço importante, um novo distrito industrial para a parte de indústria, comércio, empresas de logística. Então, você cria também essa nova fronteira de desenvolvimento para a região metropolitana de João Pessoa. Então, é uma obra que tem, assim, uma importância muito grande. E eu tive a felicidade de, rapidamente, na reunião de ontem, no momento em que a gente estava assinando a ordem de serviço, o contrato com a empresa, falar um pouco e enaltecer, assim, a decisão política acertada do governador João Azevedo, quando há pouco mais de um ano tomou a decisão de fazer essa obra. E essa condição, essa decisão, ele só pôde tomar porque o Estado goza de uma condição econômica e financeira que permitiu, independentemente de qualquer outra fonte de recurso, não tem recurso federal, não tem nenhuma outra necessidade, o governador decidiu, com recursos próprios do Estado, fazer essa obra, que é um sonho de várias décadas. São quase, na verdade, 465 milhões e meio. O valor estimado, inicialmente, era de 578 milhões. Houve um processo listatório onde uma disputa muito acirrada entre os grupos que participaram da licitação e houve uma redução bem significativa e o valor do contrato que foi assinado. O maior contrato que o DR assinou em toda a sua história foi de 465 milhões e 500 mil reais. E com recursos próprios. Com recursos próprios do Estado. Doutor Deusdieto, e o que é mais importante, o senhor falou em sonho da população, e eu acho que esse sonho vinha sendo alimentado por muito tempo, por muitos governantes e candidatos a governador no passado. Todos eles colocavam em pauta a ponte que liga a cidade de Cabedelo a Lucena. E já estava sendo um motivo de piada. Porque todo o debate que acontecia na TV ou no rádio, os candidatos colocavam vamos fazer a ponte que liga Cabedelo a Lucena. E as pessoas já estavam desacreditando dessa ideia. Agora, de fato, e de direito, assinado o contrato ontem, nós temos a convicção que a obra vai sair. Sem dúvida, né? Inclusive, quando houve o lançamento no ano passado, teve um colega seu, jornalista, que perguntou, e essa ponte será que vai sair mesmo? Porque realmente é como você coloca. Havia uma dúvida, porque é uma promessa muito antiga, né? São décadas. E aí o governador João Azevedo, que não prometeu, ele em momento algum colocou isso como proposta de governo, sabe da importância da obra, ele que foi secretário de infraestrutura, que conhece a realidade do Estado, decidiu fazer. Essa e aqui para nós, né, Rudinei, você que conhece a Paraíba, que roda a Paraíba toda, todos nós sabemos de outros sonhos que o governador vem realizando. É o exemplo, claro, do Hospital de Trauma do Sertão. Já está em obras, já está em obras que está iniciada. O Polo Turístico Cabo Branco também, uma situação de décadas, que vivia ali travado, uma área nobre, uma área espetacular para a construção de hotéis e resorts, e estava lá se vindo apenas de especulação imobiliária. E o governador conseguiu destravar, e nós temos ali no Polo Turístico Cabo Branco cinco resorts sendo construídos e mais alguns contratos a serem assinados em breve. Então, o Hospital da Mulher, aqui em João Pessoa, é outra obra que era sonhada há muito tempo. O Centro de Convenções de Campina Grande, né, também era objeto de promessas em algumas campanhas eleitorais. Mas João Pessoa tem um Centro de Convenções, Campina não tem, está lá sendo feito um Centro de Convenções. Arco Metropolitano de Campina, Arco Metropolitano de João Pessoa. Duas outras obras de mobilidade importantíssimas. O de Campina Grande já concluído e o de João Pessoa em plena execução. E o Arco Metropolitano de João Pessoa, ele conversa bem, dialoga bem com essa outra obra que aponta o futuro, porque você vai ter uma melhora significativa nisso que eu coloquei. O fluxo da BR-230 vai ser melhorado bastante com essas duas obras, porque aí, em relação ao Arco Metropolitano de João Pessoa, quem vier de Campina Grande e que for para o litoral sul, não vai mais precisar vir ali até aquela área das três lagoas. Ele já vai entrar à direita lá naquela entrada para Odilândia, e já sair na entrada do Conde. Então, você vai também... Então, ligação BR-230, BR-101. Uma liga BR-230, BR-101 sul, e essa da Ponto Futuro liga BR-230, BR-101 norte, lá para a entrada de Lucena. Sobre o Arco Metropolitano da capital, que ele, por exemplo, inicia indo daqui para Recife, na BR-101, voltando de Campina para João Pessoa, na BR-230. Tem um prazo, eu já vi que as obras estão bem adiantadas, tem cones lá na BR-230, que mostra que está sendo feito todo o trabalho. Mas como é que está o adiantamento da obra e a previsão de entrega do Arco Metropolitano da capital? Hoje, Rudi, já tem 38% de execução daquela obra, já foi feita muita coisa de terraplenagem. A gente, normalmente, não vê porque a obra está acontecendo lá dentro, a gente vê bem na BR-230, quando já está sendo construído ali um viaduto. Ali vai ter um grande viaduto, que vai fazer aquela ligação. Quem vier de Campina, você já entra direto à direita. Mas quem vier no Arco Metropolitano, ele vai passar sobre a BR-230. Para evitar o retorno. Para evitar o retorno, vai ser uma obra bem completa. Da mesma forma que tem na BR-230, tem lá na BR-101. Então, hoje já tem 38% de obras executadas. E a expectativa do consórcio, ele é um consórcio de três grandes empresas, que já trabalham para o DR há bastante tempo, e a expectativa é que dezembro ou janeiro de 26, ou dezembro de 25 ou janeiro de 26, eles vão conseguir concluir essa obra do Arco Metropolitano de João Pessoa. Uma obra muito importante. Eles, inclusive, estão trabalhando no sentido de antecipar um pouco o prazo de conclusão. A gente, realmente, teve um período de chuva bem forte aqui na capital agora, mas está passando e eles vão retumar. Eles tiveram que suspender um pouco a terraplenagem por conta de chuva, mas estão retumando já, semana, e aí tocar para realmente concluir, possivelmente ainda no ano de 25. Então, pelo que eu entendi, entre 2025 e 26, até a saída do governador João Azevedo, o final do seu mandato, sendo ele candidato ou não ao Senado Federal, mas a gente presume, pelo que o senhor trouxe, a informação que tanto o Arco Metropolitano, quanto a Ponto do Futuro, serão entregues até o final do governo João Azevedo. Até o final de 25, o Arco Metropolitano de João Pessoa. Se ele resolver sair para ser candidato ao Senado, teria que sair em abril, aí certamente a Ponto do Futuro não vai estar concluída. A expectativa de conclusão da Ponto do Futuro é de 24 meses, ou seja, dois anos a partir da assinatura do contrato. Então, a gente assinou o contrato agora em agosto, previsão de agosto de 26 está concluída lá a Ponto do Futuro. Uma coisa importante que o governador fez questão de frisar, e é fundamental, e aí, nesse caso, o próprio empreiteiro que ganhou a obra, o olho brilha, né? Porque o dinheiro está na conta. Esse foi o recado do governador. Olha, toque a obra, detalhe o projeto, inicie e faça a obra, porque o dinheiro está separado, está reservado. O governador, nesse aspecto, Rodinei, acho que já lhe dei algumas entrevistas e tenho colocado, ele é muito seguro, ele é muito conservador, vamos usar assim esse termo. Ele só autoriza iniciar a obra... O dinheiro em caixa. Quando o dinheiro está em caixa. Então, o dinheiro da Ponto... Isso, na verdade, é muito importante para a empreiteira. Ele tem a garantia que o que ele executar será pago rigorosamente em dia. Então, a gente acredita realmente nesse cronograma. É o que está previsto no contrato. Não é algo... É muito pequeno o prazo. É pequeno, mas a empresa ganhou a licitação assumindo esse compromisso. São dois anos de obra. É uma empresa que tem expertise, que já está construindo três outras pontes, praticamente na mesma dimensão no país inteiro. Então, a gente não imagina que não vai ter dificuldade. E o DR, ao mesmo tempo, correndo com a parte de desapropriação, algumas coisas de sondagem. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado cuidando do EIA-RIMA para tirar o licenciamento ambiental. A gente acredita... Estudo do solo. Tudo já está sendo providenciado. E a empresa vai ter esse compromisso também de fazer esse detalhamento, de aprofundar os estudos de geotecnia, geotecnia, de topografia, para que a gente, quando iniciar, possivelmente a partir de novembro, dezembro desse ano ainda, a gente não tenha mais que parar. Ela vai iniciar e tocar aí durante os 24 meses para entregar essa obra no ano de 2026. Secretário Deusdete, nós temos muitas obras que estão sendo tocadas no Estado. Essas duas são as que mais têm um volume de investimento do governo do Estado quanto a essa questão. Mas eu queria que o senhor pudesse falar, além de tudo isso, uma obra que as pessoas têm visto, ou seja, é uma obra de grande porte. Lógico que não se faz o homem elétrico sem quebrar ovos. Às vezes tem alguns transtornos em relação ao trânsito, mas aquela obra que fica ali na BR-230, é uma obra do DR, que fica nas proximidades da Prefeitura de João Pessoa. Já tem prazo de conclusão daquela obra? Em que fase ela está no aliantamento da sua conclusão? Pois não, Rodinei. Realmente é uma obra muito importante. É o viaduto de água fria. A gente está chamando o viaduto de água fria. A obra já foi feita, a parte de concreto do viaduto está praticamente pronta. Falta apenas 10%, que é a concretagem da cabeça das vigas. E agora a empresa está trabalhando no aterro, um grande trecho de aterro. A expectativa é de 90 dias. A gente não acredita que daqui a 90 dias deve concluir o aterro, já fazer o pavimento e liberar o trânsito por cima da própria BR-230. Uma obra importante. O governador José Vê decidiu antecipar aquela obra. A responsabilidade seria do DENIT. É uma obra que está na BR-230. Está dentro de um projeto, inclusive, de triplicação da BR-230, saindo de Cabedelo até as Três Lagoas. Mas o governador resolveu antecipar e com recursos do próprio Estado decidiu fazer aquela obra. E eu destacaria, sendo bem objetivo, previsão de 90 dias a gente concluir e aí você já ter o fluxo liberado ali na BR-230 no viaduto de água fria. E destacaria, vou dizer, uma outra, que também é muito importante, que é a saída do bairro das indústrias. Lá na BR-101, já um pouco depois daquela, diariamente as pessoas que saem, que moram no bairro das indústrias, em vários conjuntos residenciais que tem ali, e as pessoas que trabalham no distrito industrial, elas têm uma dificuldade muito grande. Elas têm que sair, pegar a BR-101 e já fazer um retorno que é muito próximo. Então, a área de negociação é muito pequena e aí gera um conflito muito grande no trânsito e o risco de acidentes. Geralmente, tem tido muito acidente. Também uma obra que seria de responsabilidade do DENIT, mas o governador, através do DR, decidiu fazer aquele viaduto na saída do bairro das indústrias. E esse deve demorar um pouco mais, mas, com certeza, primeiro trimestre do próximo ano vai estar sendo entregue uma outra obra que vai ajudar muito. Antes do meio do ano que vem? Sem dúvida, antes do meio do ano que vem. Os pilares já estão elevados, eles estão fazendo já, colocando estaca, cravando estaca do outro lado da via marginal. Então, a previsão de no primeiro semestre do próximo ano está com aquela obra também entregue. Além de outras que a gente tem aqui, a ligação das três ruas, quando é o externo da Universidade Federal da Paraíba, a ligação do alto plano com o hospital universitário. Então, são obras muito importantes, dentro de uma parceria, parceria até política, na verdade, do governo do Estado com a Prefeitura Municipal de João Pessoa. São obras, eu citei duas, que seriam de responsabilidade do DENIT, que o governo está fazendo, e algumas que seriam obras tipicamente municipais, mas o governador decidiu, ele que conhece, é conhecedor dessa situação. A gente está com a cidade aí crescendo muito, a gente tem tido já diariamente, eu vi você chegando agora há pouco, já alegando problemas de trânsito. E aí, ele tem feito algumas obras de mobilidade, que são importantes aqui para a nossa capital. Muito bem, nós voltamos já já com mais, com uma conversa importante com o doutor Deusdieto Queiroga, secretário da Infraestrutura, e também recursos hídricos do governo do Estado, para trazer uma novidade para você. Atenção, você que é candidato nessas eleições de 2024, você que é candidato, seja o candidato para ter sucesso nas eleições. Você é candidato, a Dec Gráfica vai imprimir a sua vitória, isso mesmo. A Dec Gráfica é a sua parceira em uma campanha eleitoral de sucesso. Com pacotes a partir de R$ 599,00, isso mesmo. R$ 599,00, você não ouviu errado. Só R$ 599,00, você vai imprimir 5 mil santinhos, mil bótons, 100 adesivos de carros e 5 adesivos perfurados. E olha, tem novidade para você, sua militância tem agora uma novidade, a tatuagem eleitoral. Já imaginou isso? Passe lá e você vai conferir na Dec Gráfica, e fazer já o seu pedido pelo telefone ou pelo WhatsApp, 98805-5242, ou ligue 3255-0717, Dec Gráfica, imprimindo a sua vitória. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos já já, e após o intervalo tem mais Deus, Dete Queiroga, Secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Governo do Estado da Paraíba. Voltamos já já. Música